Mestre traz para o Brasil Itaipava São Paulo Indy 300, a maior cidade do país vai parar. Você já garantiu o seu ingresso? Está chegando a hora, não fique de fora dessa. Acesse o nosso site, conheça os postos de venda e garanta seu ingresso dentro da máquina. Neste domingo, uma da tarde, encontro marcado com a emoção. Itaipava São Paulo Indy 300.